Bom dia, um bom dia pra você que já nos dá aqui o privilégio da sua audiência, da sua companhia. Nós nos reunimos aqui todas as manhãs, neste nosso tempo de devocional, de oração, a fim de buscarmos ao Senhor juntos e que a iluminação dele se faça presente neste nosso dia que ele já nos deu, que ele nos encha com a sabedoria que vem das Escrituras Sagradas e que todas as responsabilidades que temos de dar conta neste dia sejam pra glória do Senhor, que ele fortaleça a sua vida, os seus passos. Eu quero convidar a todos que já se encontram aqui reunidos conosco, a que ofereçamos então este nosso primeiro tempo da manhã em oração ao Senhor. Vamos fazer isso juntos? Então vamos orar, meus queridos irmãos, minhas caríssimas irmãs. Oremos então. Senhor Deus, Tu que és todo compassivo, Tuas misericórdias trouxeram-nos ao alvorecer de mais um dia, ó Deus, mais uma manhã se faz presente graciosamente em nossas vidas. Nós devotamos toda a nossa gratidão ao Senhor pelas Tuas misericórdias sendo derramadas sobre nós através deste novo dia que o Senhor nos dá de presente. Vã será, ó Deus, esta dádiva, a menos que nós cresçamos em graça diante de Ti. Aumente, ó Deus, o nosso conhecimento, amadureça, Senhor, a nossa caminhada para que a colheita espiritual através de nós seja farta, Senhor. Faz-nos hoje conhecer-te como Tu és, amando-te, ó Deus, supremamente, servindo-te plenamente, admirando-te, ó Senhor, completamente. Faz por meio da graça que nossa vida seja para a Tua vontade, ó Deus, sabendo que o poder de obedecer não está em nós, mas que somente o Teu livre amor é o que nos habilita ao Teu serviço, à obediência e à dádiva para o Senhor. Aqui está nosso coração vazio, ó Pai bendito, transborda-o com Teus preciosos dons. Aqui está o nosso entendimento, cego, repele de nós, ó Deus, as névoas da ignorância. Ó pastor vigilante, guia-nos, dirige-nos e cuida de cada um de nós neste dia. Sem a restrição do Teu cajado, sem, ó Deus, a Tua limitação, nós certamente nos extraviaríamos, ó Deus. Limita, Senhor, o nosso caminho para que não vaguemos em nocivos deleites. Dirige, ó Senhor, os nossos passos para que não caiamos nas ciladas ocultas de Satanás, nem que nos resvalemos em suas sutis artimanhas. Defende-nos, ó Deus, dos ataques inimigos, de situações perversas. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Nossos adversários são parte e parcela da nossa própria natureza. Agarram-se a nós como nossa própria pele. Não podemos escapar de Seu contato, por isso proteja-nos, ó Deus, nosso bom pastor. Se nos deleitamos ou levantamos, eles estão grudados a nós. Seduzem-nos com iscas constantes. Nossos inimigos estão dentro de nossas cidades. Vem, ó Deus bendito, com onipotente poder. e que nós não sucumbamos diante deles. Fere-os, ó Deus, de morte, em nome de Jesus. E destrói cada partícula em nós de vida carnal neste dia. Aqui estamos perante o Senhor, suplicando todo o teu favor. porque sem ele, ó Deus, já não mais estaríamos vivos. Pois em ti nos movemos, vivemos e existimos. Graças te damos e o fazemos pelos méritos e no nome do Cristo, teu Filho bendito, nosso amado. Amém. E amém. Louvado seja a pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, através da qual podemos ter acesso a Deus, o nosso Pai. Amém, queridos? Deixa eu dar um alô para os irmãos que já se encontram aqui conosco, que deixaram os seus comentários, né, já as suas mensagens aqui na nossa oração da manhã. Como é o caso aqui do nosso caríssimo Ricardo Raias, falando novamente de Arasatuba, ele que mantém-se resoluto lá no pedido de oração por chuvas, né, sobre o interior de São Paulo. Deus acolha o seu pedido, caríssimo irmão, e que ele derrame das suas chuvas sobre a sua cidade, sobre a sua região. A Marlene está conosco aqui também mais uma vez, a nossa caríssima irmã, a nossa caríssima irmã Marlene Coelho, desejando bom dia aos irmãos, a socorro conosco mais uma vez, nossa caríssima Delva, nossa irmã Iraneide do coração também, a Lucimar Ribeiro, a Marlene Gomes, a Maria Rivani, todas elas aqui deixando o seu bom dia para a nossa audiência da oração da manhã. A Márcia, a Regina, pede aqui pelos enfermos de câncer, aqueles que precisam de cirurgias e aqueles que já passaram por elas e também os enlotados. Vamos nos unir à nossa irmã nestes pedidos tão importantes, vamos nos esmerar na intercessão, né, uns pelos outros, em especial sobre estes que tanto carecem da nossa oração, da nossa intercessão e da ação benevolente do Senhor para com suas vidas. Nossa irmã de Livramento no Rio Grande do Sul, Manuela Almeida, está conosco aqui desejando graça e paz aos queridos, a Regina Cláudia do Nascimento, também nossa irmã de Santarém, no Pará, quem mais aqui? A Laureci Montiel, desejando bom dia aos irmãos, a Cleusa, o Tato Cerdã concordando com a nossa oração aqui, a nossa irmã Shirley, também conosco aqui, desejando graça e paz aos irmãos, o nosso caríssimo presbítero Elson Bragança conosco aqui também, unindo-se em oração aos queridos e às queridas, nossa caríssima Daisy Rosa aqui conosco também, Daisy, receba o nosso abraço e vamos adiante, meus caros, também saudar aqui a todos aqueles que nos acompanham pela IPPTV, sempre uma audiência bastante presente e grande da parte da IPPTV, aqui nós deixamos o nosso abraço aos queridos que nos dão aqui o privilégio da companhia e nos acompanham pela IPPTV. Deixa eu convidar você a conferir se você está inscrito aqui no nosso youtube.com barra IP Nações, recentemente nós alcançamos aí o nosso primeiro nosso primeiro número mil com a força, com a presença dos irmãos, então dá uma conferidinha se você que está nos acompanhando pela IP Nações, pela transmissão aqui da nossa Igreja Presbiteriana das Nações, se logo abaixo na sua telinha aí tem o botão inscrever-se, se você já clicou nesse botão para fortalecer aqui o trabalho do nosso canal na internet e você que está nos acompanhando pela IPPTV, confira também através aqui do youtube.com barra IP Pinheiros se você já está inscrito no canal da IPPTV e assim a gente vai fortalecendo a divulgação, o compartilhar do evangelho aqui através das redes sociais. Você que porventura tem uma conta ali na outra rede, no Instagram, no arroba IPB Nações, siga-nos ali, tá bom? Para acompanhar mais de perto os trabalhos que nós temos feito aqui na IP Nações e temos divulgado ali naquela outra rede. A gente sempre gosta de deixar também aqui o convite para que você venha nos fazer uma visita aqui na Rua Belgrado número 443 no Parque das Nações em Barueri. Nossas programações especiais e as mais importantes acontecem aos domingos, nossa Escola Bíblica Dominical às 9h30 e o nosso culto solene ao Senhor acontecendo às 18h30. Todos são sempre muito bem-vindos. Eu me chamo Lucas Freitas e faço parte aqui da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana das Nações nesta belíssima e pujante cidade de Barueri. Tá bom, meus caros? Vamos adiante aqui então na nossa oração da manhã. Eu quero convidá-los aqui no dia de hoje já vai abrindo aí a Escritura Sagrada nós compartilharemos a partir do Salmo de número 107. Os irmãos bem sabem que nós temos ao longo de todo este ano de 2024 feito aqui os nossos devocionais no livro dos Salmos perpassando todos os 150 capítulos do Saltério nós já estamos aqui no terço final digamos assim não é do do livro dos Salmos e hoje trabalharemos o capítulo 107 versos 17 a 22 tá bom então se você vai acompanhar aí na Bíblia Sagrada acompanhe com fé a leitura e devotemos então a nossa atenção a palavra do Senhor ela nos diz assim Salmos 107 de 17 a 22 os insensatos serão afligidos por causa de suas práticas corruptas e de suas maldades eles rejeitaram todo tipo de comida e chegaram perto das portas da morte em sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas aflições enviou sua palavra e os curou livrando-os da destruição rende graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem suas obras com alegria e a meditação para o nosso coração nessa manhã assim nos diz encontramos aqui pessoas que arruinaram a própria vida estão enfermas conforme vimos no verso 18 porque se tornaram insensatas conforme o verso 17 na Bíblia insensatos não são apenas os pecadores regulares mas aqueles que se voltaram para si próprios e enganaram-se a si mesmos de uma forma destrutiva a imagem de alguém que causou grande dano a sua saúde espiritual e física ao adotar um estilo de vida insensato e indulgente entregando-se a vícios nesse contexto o versículo 18 bem poderia trazer à mente nos tempos modernos o viciado em drogas mas só como exemplo da determinação incessante do homem de se ferir quando Deus responde essas pessoas não são apenas perdoadas mas curadas pela palavra de Deus particularmente por seu amor infalível crer no evangelho não só traz o perdão mas também nos renova por completo mente vontade e emoções pois é exatamente isso meus irmãos essa reflexão de que a salvação não apenas é algo que nos toca benevolentemente de que a salvação é um benefício que nos é dado não apenas no por vir é uma reflexão muito importante sabe meus irmãos porque por vezes nós podemos incorrer no equívoco de imaginarmos que a salvação que essa temática não é da redenção de Cristo Jesus por nós é algo que diz respeito apenas ao por vir é algo que tem efeitos práticos apenas no âmbito da expiação do nosso pecado do apagar das nossas dívidas imáculas diante de Deus e que isso apenas trará a nós efeitos práticos para a nossa vida no dia que o Senhor Jesus retornar pela segunda vez ele vier a nós pela segunda vez mas essa é uma reflexão equivocada essa é uma ideia reducionista da obra de Deus em nosso favor meus irmãos porque a salvação que recebemos em Cristo Jesus ela já começa a se desenvolver a se desdobrar a ter os seus efeitos práticos aqui agora o Senhor começa já a nos santificar a nos libertar do poder do pecado ele já vai nos limpando das nossas próprias concupiscências da nossa ignomínia da nossa vergonha do nosso pendor da nossa escravidão a nossa própria carne aos caminhos que nos levavam outrora para longe do Senhor então é muito importante meus caros que nós tenhamos bem presente no nosso coração que diante das grandes tribulações tentações né diante dos contextos que a intentam nos arrastar para longe de Deus no nosso tempo aqui agora na sua vida prática hoje nós podemos nos curvar ousadamente né nós podemos ir com toda nossa fé diante do trono da glória da graça de Deus e em oração buscar socorro clamar poderosamente pela ação do Senhor no nosso favor meus caros que é exatamente o contexto do salmo né o contexto pelo menos do trecho que lemos aqui descreve a insensatez daqueles que viviam de forma corrupta e alimentavam suas próprias maldades e rejeitavam todo tipo de alimento vindo do Senhor e se percebiam as portas da morte mas veja note no verso 19 na sua angústia estes clamaram ao Senhor e o Senhor fez o que meus irmãos eles o Senhor perdoa e os livrou de suas aflições enviou sua palavra e os curou livrando-os da destruição e a parte final do trecho que lemos nos impele nos encoraja a que rendamos então graças ao Senhor mas eu quero chamar a sua atenção para o trecho do verso 20 o Senhor enviou sua palavra e os curou e por vezes nós damos tanta atenção a tantas outras coisas a tantas outras palavras por vezes nós nos colocamos a meditar sobre tantas outras ideias e pessoas mas não nos atentamos a pessoa bendita do nosso Senhor e a sua palavra não mergulhamos detidamente nela não o buscamos através dela eu quero encorajar você aqui nessa manhã você não perca a palavra do Senhor de vista meu irmão querido minha irmã querida porque é somente através dela que nós poderemos ser a grande e profundamente alimentados e nos veremos livres da tentação de sermos arrastados para longe da santa presença do nosso Senhor então meus irmãos queridos minhas irmãs queridas não há outro caminho não há aqui intenção nas escrituras sagradas nem da nossa parte de inventarmos ou reinventarmos aquilo que já nos está prescrito na palavra de Deus desde sempre então mantenhamos de todo o coração humildemente firmados e constantemente na palavra do Senhor e que isso traga ao seu e ao meu coração alento socorro no momento da angústia paz que excede todo o entendimento principalmente naqueles momentos de maior tribulação e que seja o Senhor a minha rocha a sua rocha a nossa rocha e que nós jamais nos esqueçamos de onde podemos encontrar alimento que sacia a nossa fome a fonte de águas vivas que jorram por toda a eternidade que podem de fato saciar a nossa sede é meus caros vamos orar ao Senhor nesse sentido vamos pedir a Ele para que Ele nos proteja por debaixo da sua forte mão e que nós estejamos firmados e resolutos com o coração centrado nele apenas vamos pedir isso ao Senhor e aí também contemplaremos aqui alguns dos pedidos que os nossos queridos colocaram aqui para orarmos juntos nessa nossa oração da manhã do dia de hoje tá bom? deixa eu só dar mais uma breve olhada aqui se os irmãos deixaram mais algum pedido olha a Rosa conosco aqui falando diretamente da Grécia mais uma vez caríssima Rosa receba aqui o nosso abraço fraterno um abraço ao Norbert também viu? a Lúcia ou perdão a Lourdes ela fala aqui sobre o furacão na Flórida né? que é uma demanda urgente ela diz aqui do seu filho Evandro e família que se encontram na região vamos suplicar ao Senhor né? pra que ele tenha misericórdia a Abimailda conosco aqui também e a nossa caríssima irmã Amanda Damasceno dizendo aqui graça e paz aos irmãos um dia abençoado a todos muito bem meus caros vamos juntos continuar orando e suplicar ao Senhor o seu favor vamos vamos mais uma vez curve aí a sua fronte fale com o Senhor de todo o coração ó Deus bendito nós aqui estamos diante do Senhor e tua palavra nos ensina que somente mesmo o Senhor pode nos suprir nas nossas necessidades e por vezes como o ser humano ele é duro de coração pra entender essa verdade pai e as vezes até nós mesmos que estamos na tua igreja que confessamos a Cristo Jesus como nosso Senhor flertamos com falsos deuses com ídolos que supostamente poderiam nos suprir naquilo do que necessitamos e essa é uma uma falácia é um engodo crer assim é tolício ó Deus é ir contra aquilo que o Senhor nos fala em tua palavra de uma forma tão simples tão clara ó Deus nós queremos suplicar o teu perdão porque tantas vezes ainda somos negligentes tantas vezes ainda somos desobedientes tantas vezes ainda desonramos ao teu nome flertando ó Deus com falsos deuses e outros ídolos como falamos já aqui ó Deus tem de misericórdia de nós ouve o nosso clamor suplicamos o teu perdão ó Deus e suplicamos pra que o teu espírito vá nos santificando a tal modo de que não venhamos sob hipótese alguma a buscar a paz do nosso coração o descanso da nossa alma em qualquer outro lugar que não o Senhor o nosso bom pastor então faz-nos ó Deus andar pelos pastos verdejantes e leva-nos as águas tranquilas ó Deus e que nós jamais ó Deus desonremos ao Senhor em nome de Jesus é a nossa oração Senhor traz essa verdade de forma bem presente ao coração de cada um dos meus queridos irmãos dos meus queridos irmãos e das minhas caríssimas irmãs que se reúnem neste dia ó Deus para buscá-lo em oração Pai nós queremos nos lembrar aqui de todos aqueles que tem um ente querido acamado hospitalizado queremos ó Deus nos unir a nossa irmã Márcia que se lembra aqui dos que estão enfermos né estão acometidos pelo a grave doença do câncer né aqueles que precisam de cirurgias que se encontram em filas né estão aí com as suas com as suas vidas dependentes destas cirurgias queremos nos lembrar daqueles que já passaram pelas cirurgias e que estão num processo de recuperação nos lembramos ó Deus dos enlutados nos lembramos dos familiares destes que se encontram adoentados traz força ó Deus traz consolo ao coração destes que sofrem que eles descubram no Senhor ó Deus que por vezes o Senhor se utiliza dos sofrimentos para trazernos para mais perto do Senhor e para fazer grande obra em nossas vidas que nós aproveitemos ó Deus o solo do sofrimento o tempo da angústia para nos esmerarmos em nossa relação contigo para descobrirmos quão glorioso é o Senhor mesmo em meio a dor queremos nos lembrar dos pais das mães que oram por seus filhos filhos que por vezes se encontram afastados do evangelho filhos ó Deus que esfriaram na fé nós queremos nos lembrar dos pais e das mães de crianças né de bebezinhos ó Deus que o Senhor dê destreza sabedoria a cada um destes ó Deus para que eduquem suas crianças seus filhinhos e filhinhas amadas no caminho do Senhor nós nos lembramos também Senhor bendito de clamar por chuvas neste nosso Brasil né nas regiões que estão mais áridas mais sequidas mais sequidas como é o caso de de Arassatuba no interior do nosso estado de São Paulo e em todas as outras regiões ó Deus em que o povo tem sofrido por estas queimadas e por este tempo seco lembramos também ó Deus de nos unir aqui a nossa irmã Lourdes que pede que clama que roga ó Deus por misericórdia da parte do Senhor em relação ao furacão que se aproxima e ameaça a região da Flórida nos Estados Unidos ela se lembra de seu filho nós também pedimos por ele pelo Evandro por sua casa por sua família e assim por tantas e tantas pessoas que podem ser atingidas por essa manifestação furiosa da tua criação ali naquela região tem de misericórdias ó Deus bendito deste povo que ali vive da nação dos Estados Unidos da América lembramos nos ó Deus de clamar ao Senhor unindo-nos aqui a todos os irmãos que tem algum tipo de demanda ou que tem algum motivo de agradecimento e que traz ao Senhor nesta manhã ó Deus tu que és onisciente tu que conheces ó Deus nosso coração no mais íntimo da nossa alma Deus recebe toda a oração que aqui é dirigida ao Senhor recebe cada motivo que faz nos ó Deus celebrarem agradecimento por tuas ricas e santas bênçãos que o Senhor já nos tem dado nas regiões celestes ó Deus humildemente ouve a nossa oração nós oferecemos a ti não pelos nossos méritos abençoe Senhor nosso dia cada um dos nossos afazeres que cada um deles santifique o teu nome aliás é no nome bendito do Cristo teu filho unigênito nosso amado é que oramos amém muito bem meus irmãos queridos minhas irmãs queridas o tempo de oração é um tempo revigorante renovador é um tempo que nós temos de cultivar todos os dias na presença do Senhor e eu quero abraçar então cada irmão cada irmã que nos deu aqui o privilégio da companhia neste tempo neste dia e como oramos aqui que o Senhor abençoe abundantemente o seu dia e se o Senhor nos permitir nós estaremos novamente juntos na próxima oração da manhã não deixe de compartilhar esse trabalho meu caro você tem alguém aí que está no seu campo de visão que você tem orado por esta pessoa que você tem tentado compartilhar o evangelho com esta pessoa reparta o trabalho que nós fazemos diariamente aqui na oração da manhã de repente alguém que não sai muito de casa alguém que tem assim uma certa dificuldade em cultivar a sua vida devocional mande este este link este vídeo e diga diga a estas pessoas ou a esta pessoa que todos os dias nós estamos aqui meditando nas escrituras sagradas e tendo um tempo de qualidade de oração diante do Senhor fica aqui o meu abraço a cada um dos irmãos e se o Senhor permitir como já dissemos aqui estaremos juntos na próxima oração da manhã um grande abraço e até lá um grande abraço e até lá um grande abraço um grande abraço